E Maria e Nicole não são os pedidos. Não, Nicole é muita gente, pá. Maria e Nicole. Para que eu não tava nem no lugar. Cheguei, aí eu falei, mano, que barman bonito. Logo em seguida, Nicole, você viu o barman? Eu falei primeiro, não. Eu já tinha pensado no mesmo. Ah, tá, entendi, verdade, verdade. Olhei o barman e falei, mano, que barman bonito. Nicole chegou em mim e falou, você viu o barman? Eu falei, eu já tô de olho. Você sabe, eu tenho problema com o barman, né? Desde a tua festa. Dois minutos. O quê? Eu tenho problema com o barman. Tem. Nicole, depois do meu aniversário. Ô, amiga. Tabi, você tem o insta do barman. Eu nem lembro da cara do barman. Eu não sei nem quem tava na minha festa. Não, mas é sério, gente. Foi muito engraçado. Olhei pro barman e falei, gatinho. Nicole chegou em mim e falou, olha o barman. Eu falei, já tô de olho. O Tabi chegou em mim e falou, você viu aquele barman que gato? Eu falei, ah, não. Não, né, cara? Não, e foi em seguida. E o cara deve ter o quê? Uns 30 e 50 anos. Não, eu comecei com ele. Para que eu perguntei. Mentira. Tem 22. 22. Ah, não, gente. Se eu soubesse que ele tinha essa idade, eu não teria elogiado. Por quê? Entendi. Porque eu elogiei sem, tipo assim, com expectativa nenhuma, entendeu? Não, entendi. É, faz sentido. Mas tem 22. Mas aí, o que a gente fez? Tinha uma menininha lá que devia, quantos anos a Alice tem? Sei, sete? Sei lá, sete. Acho que ela tem sete anos. E saiu com o Correio Elegante pela festa junina, que a gente foi. Correio Elegante pra lá, Correio Elegante pra cá. Mas ela tava fazendo o Correio Elegante, contando pra todo mundo quem era o... Ela chegava assim, ela tava a pessoa última. O destinatário, não. A Nicole e a Maria Manoela, ele te mandou. É, tipo, ela tava assim, na festa junina, contando pra todo mundo quem mandava o quê, quem, né? E tal. Aí eu cheguei e falei, Tabi, vamos mandar um Correio Elegante pro barbinho. Ela falou, vamos. Então fechou, fui lá e escrevi. Faz um drink com carinho. Meu Deus. A cantada, amiga. Que horrível, velho. Faz um drink com carinho. Que horrível. Aí o que a gente fez? Colocou de gêmeas e de... Gêmeas? Eu nem sabia. Gente, eu esqueci disso agora. Tabi, gente, eu mandei o Correio Elegante, só que a gente mandou brincando. E eu nunca mais, tipo, eu nem fui pedir drink depois. Eu não sabia desse Correio Elegante. Fiquei morrendo de vergonha. Então, eu não pedi drink depois, nem ninguém pediu drink. O que o palavra é com a Capi? Passou uma hora e meia, duas horas, eu fui pedir drink. Agora só chegou. Foi você que mandou aquilo aí? Aquilo o quê? Nossa, graças a Deus eu não fui pedir drink. Amigo, eu também não. Eu já tinha esquecido. Minha cara, eu ia enviar minha cara no cimento. Aí eu falei, aquilo o quê? Aí ele, não, daí ele, não, já te mostro. Fez meu drink e tudo, tirou do bolso, deu o Correio Elegante. Que eu escrevi na minha mão, eu li. De gêmeas. Eu li, fingindo que nunca tinha esquecido aqui. Aí eu li. De gêmeas? Aí eu olhei. Eu não sabia desse Correio Elegante. Eu nem sabia que eu tinha uma gêmea. Amiga, eu não sabia, velho. Aí eu, mano, eu juro pra você, eu olhei assim. Aí eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Porque ele sabe. Ele sabe que as gêmeas são tudo. Porque a gente, eu conversei com ele. As únicas gêmeas que estavam lá e tudo. Não, achei gêmeas. Acho que nem parecia, a gente sabe nem diferente. Aí eu falei, a gente tava brincando só e tal. Eu falei isso pra ele. Ele bem assim, quantos anos você tem? Ai, valeu, 12. Eu falei, não, eu falei zoando, inclusive, que a gente tinha 13. Acho que a gente até falou antes. Aí, enfim, eu fui lá e falei, não, eu tenho 15 e tal. Você tem 15? Aham, eu faço 16 meses que vem. Eu sou mais velha. Mais velha, mas eu senti tudo mais baixa. A felicidade dela é ser mais velha, velho. Nunca vi. Gente, mas enfim, foi resumindo, foi ridículo. Daí eu perguntei a idade dele de volta, né? Porque eu falei, mano, será que eu fui muito sem noção? Tipo, sei lá, cara, se você é casado, tem 30 anos. Não, mas posso falar uma coisa? Todo mundo, ele tava falando que ele namorava. Se a namorada dele vê esse podcast? Não, mas ele nunca... Ah, independente, porque se a namorada dele vê que ela termina com ele. É, porque ele é... Ele chegou em mim de risadinho e falou. Chamou de gatinha. Ele chamou, aham, chamou de gatinha, de bebê, não sei o que, dando drink e tal. Aí, que termina hoje. E aí, ele foi lá, perguntou a minha idade. Ele, ah, quando você e tua irmãs chegamos, achei que vocês tinham uns 13 anos, porque vocês são muito baixinhas. Aí, eu, kkkk, peguei meu drink e saí, né? Daí, eu nunca mais olhei pra cara dele. Graças a Deus. De vergonha. De razão, de vergonha. Nunca mais eu mando correr o legal de prazer. Ai, ai. Aí, eu, kkkk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.